Não, só te liguei e te informar que o Barcelona veio atrás de você e da nossa parte tá tudo ok. Falei, pô, então tá, então já tô no Barcelona, pô. A personalidade dele é competitiva, é de um cara ganhador. Num reduzido ele não queria perder nunca. Tipo assim, era impressionante. Cara que já tinha sido bola de ouro. Me perguntam sempre, né? Pô, você é coxa branca ou atleticano? Eu sou os dois, né, cara? Tipo assim, eu tive a oportunidade de jogar nos dois, né? Alô, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola que você pode assistir no canal do Lever no YouTube, no canal do Bem Paraná no YouTube e também acompanhar os Reels no Instagram, tanto do Lever quanto da Ex Comunicação, quanto do meu, Adriano Ratma, segue a gente lá pra acompanhar. Hoje temos aqui mais um convidado muito especial, menino curitibano que ganhou o mundo, Leveria. Assim como você, Pia do Couto, formado na categoria de base do Curitiba, passou pela seleção brasileira, foi jogar no Sevilla num dos melhores momentos do clube espanhol, depois foi pro Barcelona, por onde jogou seis temporadas, jogou ao lado do Messi, fez sucesso na Espanha, foi pra Turquia também, Clube Atlético Paranaense. Voltei pra Bélgica. E foi pra Bélgica e agora, Adriano, seja bem-vindo. Agora parou, Adriano. Agora parei. Parei e dei continuidade, né, porque meu filho tá na mesma, né? O filho de 12 anos aí tá começando. Legal, legal. Professor, seja bem-vindo. Quando ele falou currículo, né, só onde ele jogou, não precisa falar se jogou bem, né? Nem precisa falar. Não tem, não é, o cara não é capaz de jogar em todos esses times sem jogar bem. Que craque, cara. Boa análise. Silvio, seja muito bem-vindo. Beleza, vou treinar mais a pronúncia de Reels, porque eu gostei, gostei, Adriano. Não, eu tô dois craques, Adriano, aqui, vamos lá. Hoje promete, vamos lá. O Reels é o que tá bombando, viu? É o que bomba. Eu sou o zero esquerdo. Meus filhos que tomam a pronúncia. Nós temos o Reels aqui do Levir falando lá do Renato Gaúcho, quando ele pegava a bicicleta ergométrica, colocava do lado do gramado ali, passou de 500 mil visualizações. Tem agora um novo, o do Mazuco, falando do Rafael Veiga, que ele preferiu que pagasse a faculdade ao invés de aumento de salário. Esse passou de 400 mil. Vamos ver, Adriano, com você, como é que vai ser o desempenho. Vamos ver, tamo aí. Adriano, então o menino agora, seu filho, você tem três filhos, né? Tem três filhos. O do meio tá na categoria de base do Atlético, é isso? Sub-12? Sub-12. E como é que é agora? Era mais fácil jogar ou assistir o filho jogando? Cara, eu acho que é mais fácil jogar, né? Porque faz pouco que eu parei, né? E aí eu vejo ele assim, então, e sinto saudade ainda, né? Esse dia eu tava deixando ele no CT, aí passei que ele veio aquele cheirinho de grama, assim, recém cortado, assim, foi, cara, deu saudade de novo de voltar aos gramados. Mas é, agora é o pai, né? Mas deve ser muito bacana ver o Adriano, por exemplo, ver o filho, cara, né? Fazendo o que ele fazia, o que ele gostava também. É emocionante, realmente, né? No meu caso, eu não consegui, né? Diferente do Adriano, mas os meus, você sabe que eu tenho dos quatro, o Lourenos joga, e a Manu joga. A Manu, ela tem 15 anos, agora 16. No ano passado, ela foi eleita a melhor sub-17 do futsal de Curitiba. Caraca! É, então as meninas estão aí em alta também. Em alta também, né? Adriano, você chegou no Curitiba com quantos anos? Cheguei com 13, cheguei com 13 anos. Cheguei no último do infantil, não, primeiro do infantil. Porque naquela época tinha, tipo assim, o 8-4 jogava com o 8-3, entendeu? Não é igual hoje, né? Hoje é sub-12, só de 12, entendeu? E aí eu cheguei com 13, de peneira, né? Primeiro eu fiz um teste, porque eu vi, na verdade, eu vim do salão, né? Porque eu joguei vários anos futsal no Paranaclube, joguei um pouco na ABB e aí depois fui pro campo. E aí fiz uma peneira no Capitão, lá em Quatro Barras, daí passei na peneira e aí fiquei um mês de teste no Curitiba. E aí depois de um mês aí fui aprovado. E aí teve uma categoria de base vitoriosa e com 17 anos já foi alçado ao profissional, né? Já fui. Antônio Lopes? Não, foi o Bonamigo. Ah, Bonamigo. Foi o Bonamigo e o Edson, né? Verdade, Edson Borges. Só que, na verdade, quem me segurou do, tipo assim, do juvenil, do infantil pro juvenil, foi o Serginho Cabeção, né? Porque eu tava na lista de dispensa. E aí, então, assim, e quem me lembrou disso foi o Bruno Batata, cara. Esses tempos eu fui em Ponta Grossa, né? Que hoje ele é diretor lá. E aí ele, a gente conversando, ele relembrou isso aí. Ele falou, ah, você lembra daquele treino lá que um dos primeiros treinos do Serginho a gente tava no terceiro time. Daí, nesse dia ele fez coletivo. Aí teve o coletivo, fomos muito bem no coletivo. Daí ele chamou eu e o Bruno no canto. Ele falou, ah, vocês estavam na lista de dispensa, mas pelo que eu vi aqui eu vou manter vocês no time. E o Serginho sempre nos dá audiência. Serginho é espetacular. E logo, logo vai sentar aqui na bancada também, porque ele tem muita história boa. Muita. E toca o violão como ninguém também. E jogava muita bola, né? O Levir, semana passada, tava tocando samba. Você, o Serginho, o Ramires e o Henrique Xavier. Então, a única inveja que eu tenho do Serginho é essa. Ele toca violão. E você também não conseguiu. A única coisa que eu tenho na minha vida, assim, Zé... Levir, você tava no cavaquinho, a foto que eu vi, Levir. Você tava no cavaquinho. Do lado do Serginho, do Ramires... Só pra bater foto, né? Só pra bater foto, porque ele não sai nada. Mas ficou bem na foto. Ficou bem na foto. O Adriano, e o Curitiba te... O Curitiba te proporcionou aí a vestir a camisa amarelinha logo cedo, né? Cedo, imagina, porque eu fui no Mundial Sub-20. E logo depois do Sub-20, fui pra Copa Ouro Sub-23, né? E aí tive a oportunidade de, naquele ano, campeão na Copa América, lá em Peru, ser campeão pela Seleção. Que foi aquele jogo que o Adriano fez o gol no finalzinho contra a Argentina. Que isso. E na verdade, assim... Não, contra a Argentina é melhor. É melhor. E ainda eles ganhando o jogo e fazendo aquela catimba, a cera deles. Eu lembro que o Tevez pegava a bola, ia... Pra linha de fundo, pra escanteio. Pra linha de fundo, pra escanteio. E aí veio esse gol, né? Mas nós tivemos quase que a mesma oportunidade, né? Nós também ganhamos o título da Argentina de Sub-20. Sub-20. Então, eu vou pedir pra Luiz o mesmo prazer, assim, né? Então, e na Sub-20, nós eliminamos a Argentina na semifinal. Que coisa boa, né? Que jogamos... E era um time massa, né? Nossa. Só que o nosso time era muito bom, né? Tinha todos, né? Que já jogavam no profissional. Era muito pouco jogador que ainda não tinha... Não estava no profissional, né? Então, assim... E aí, eu lembro que... Que daí eu enfrentei o Iniesta na final, né? Em 2002. Iniesta. É, na Espanha. Sim. E o Fernandinho fez o gol. Que legal. De cabeça, né? De cabeça. Então, vocês vejam. Os dois piados contra o outro e os dois representaram o Curitiba no Mundial Sub-20. E foram campeões. Eu vou pedir pra Luiz, eu pôr umas fotos do VV aqui, ó. Da final contra a Argentina. Pode ver. Ó, a delegação brasileira Sub-20. Também? Olha a classe. Tem o Falcão ali em cima. É muita classe, hein, professor? A gente jogava no interno, cara. A gente jogava no interno. O time era tão... Aqui já é dando a volta olímpica. Ó, o VV é o capitão do time. Capitão. Quem era o goleiro aqui? Era o Vitor. Aí, ó. É o Silvio. É o Silvio. Era o Vitor do Cruzeiro. Vitor. O goleiro. Ah. Ó, saltou. Aí, ó. Olha o salto. Que elegância, hein? Olha o salto. Parece balé. E aí, quando o VV volta para Curitiba... Nossa, essa foi... É recepcionado pela... A diretoria faz essa homenagem para ele. Espetacular. Que tá no... Que foto bacana também. Tá no livro. Com sorte também. Para aguardar, não. Olha, uma coisa... Uma passagem maravilhosa. O Adriano, quando você voltou do Mundial... Não, da Copa América, né? Você voltou para o Curitiba. Aí já era o Antônio Lopes o treinador. Foi em dois mil e... Em dois mil e três, não foi? Em dois mil e três, não foi? Não, foi em dois mil e três. Que vocês foram jogar contra o Internacional? Ou foi outra passagem de seleção? Isso, o Fernando Pras que me contou. A gente foi jogar contra o Internacional no Beira Rio. Isso. E o treinador deixou o Adriano no banco. Iam no banco, cara. Nossa, eu fiquei muito, mano. Esse dia eu falei, eu vou apelar. Aí eu lembro que foi no quarto. Reginaldo Nascimento. Foi Fernando Pras. Falou assim, Adri, fique tranquilo e tal. Que você, né? E tentando me acalmar, né? Falei, esse cara não tem como, bicho. Eu quero jogar. Entendeu? Eu preciso jogar. Aquele negócio, pô, vindo da seleção e tal. Não, eu tenho que jogar. Daí eu falei, daí os caras me acalmaram e tal. Aí deixaram no banco. Aí depois, segundo tempo, eu entrei e acabei fazendo gol. Gol de cabeça. Gol de cabeça. Meu primeiro gol de cabeça. É, eu imaginei. Fez outro depois. Depois fiz. Bom, eu não penso assim. Mas olha o golaço do Fernandão, né? Homenagem também pro Fernandão. Ele dá um chapéu e faz gol de bicicleta. Internacional 1, Curitiba 0. Jogada de sábado e a piaza empata. Acho que empatamos esse jogo. Isso, uma 1. Olha lá. Mergulhou? Peixinho. Nossa, mas que prazer que dá. Que gozo. É uma sensação. Indescritível, né? É. Não tem jeito. Não tem como. Cara, e aí eu fiquei revoltado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas foi a única vez também. Tá, mas daí entrou no segundo tempo, fez o gol. Fiz o gol, daí me acalmei. Daí voltou a ser o titular. Voltei ao normal. É, mas aí, por exemplo, o próprio gol que ele fez, né? Fez com que todo mundo reconhecesse que ele devia ter jogado. Entrou jogando. Pois é. São situações assim que a gente responde com atitude. Com atitude, verdade. Foi bacana. O Adriano, e no Curitiba, bicampeão paranaense invicto, né? 2003. Libertadores. 2004. E a vaga na Libertadores. Qual que foi o momento mais forte pra você no Curitiba? Pra mim foi uma estreia, né, cara? Tipo assim, com 17 anos, estreando, imagina. Eu, do juvenil, imagina. Do júnior eu treinei muito pouco. Tipo assim, a pré-temporada ali, digamos, né? Que depois eu subi, depois do paranaense, né? De 2002, que o Curitiba tinha sido campeão. Não, foi eliminado na semifinal de 2002. Ah, é verdade. Em 2002. Em 2002 seu campeão foi o Londrina, né? Foi o Atlético. Foi o super campeonato, o campeonato paranaense. Isso. Foi o super campeonato paranaense. O Atlético ganhou do Paraná na final. Isso. 6x1 e depois 4x1. E aí, então, depois disso, antes do brasileiro, eu lembro que eu tava, cheguei pra treinar, daí o Edson lá. Ele falou, Adri, hoje você vai treinar com a gente, profissional. Eu falei, beleza, vou lá, né? Imagina. Naquele negócio, vou completar time, né? Imagina, nunca tinha tido essa oportunidade de treinar com o Elenco. A gente treinava, tipo assim, contra, né? Porque, assim, no juvenil já, que hoje já é difícil acontecer, a gente fazia coletivo contra o profissional. Tipo assim, os caras que não eram relacionados ou que jogavam, que tinham jogado pouco no jogo, aí na segunda ou terça-feira a gente tinha esse coletivo contra o profissional. Mas, assim, eu falei, ah, vou lá completar. Daí, no trajeto do estádio ao CT, dele, ó, hoje vai ter coletivo e tal, e os caras vão, acho que vão botar você no time titular. Eu falei, boa, beleza, né? E tal, aí fui quietinho e tal. Daí, eu lembro até que eu fiz gol no coletivo. Daí, dali, o Edson, o Bonamigo, falou, ah, agora, a partir de hoje, você vai ficando com a gente aí, até a gente ver a tua situação, né? Quem era o técnico? O Bonamigo. Era o Bonamigo? O Bonamigo, mas só que aí, quem me conhecia bem, assim, era o Edson. O Edson tinha treinado ele no Juvenil. No Juvenil. E fui numa competição já no junho, final do ano, antes da Copinha, né? Que acabei não indo pra Copinha, mas aí, daí, esse ano eu subi. Daí, tipo assim, joguei brasileiro todo, né? Com 17 anos. O Adriano, mas aquela final de 2004, você foi pro sacrifício, né? O Coritiva precisava empatar lá na Baixada. Você já foi meio... Não, já foi meio, já, né? Já tava meio sentindo. Já tava. Mas fez um... Deu uma arrancada aí no segundo gol do Coritiva. Tipo assim, eu não sabia quanto tempo ia durar. Eu falei assim, cara, eu tava 70%. Eu falei assim, então eu vou dar o 100% nesse 70%. Então, assim, mas, cara, mas deu certo. Mas eu vou te falar, depois, quando eu saí, foi... Meu Deus. Linda jogada de Adriano. Aí o Coritiva tá perdendo 2x1, ó. A estrela de Tuta começava a brilhar. 2x2. Olha a cara daquele. Na velocidade, Adriano fez o cruzamento, Tuta. E você não tava 100%? Não, não tava. E conseguiu... E depois... Tuta pro Coritiva! Poucos minutos depois, cara, eu fiz a mesma jogada, só que daí na metade eu me machuquei. Daí voltei a sentir a lesão. Eu lembro, eu tava no estádio desse jogo. Ele fez aquilo ali, machucado. Ele já saiu um machucado. O Atlético virou pra 3x2 e o Tuta faz o 3x3. Agora, no último lance, uma falta pro Atlético. Não sei se você vai lembrar disso. Nós dois abraçados. Nós dois abraçados e ir lá atrás da trave. Só esperando a bola vinte, ó. Olha quem tá valendo. E ele tava numa fase que ali, pra ele, era pênalti. Aí nós, abraçados, aqui atrás do gol do Fernando, não via nada. Só via com o Fernando, a barreira e esperando a bola vinte. Último lance. Último lance. Eu lembro que o técnico do Atlético era o Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Falecido, que morreu na tragédia. E ele criou um esquema especial pra segurar o Adriano. Eu lembro muito bem disso, principalmente no primeiro jogo lá no Couto. Porque o que me chamou a atenção naquele ano, a primeira vez que eu vi o Adriano jogar, é que ninguém conseguia acompanhar ele na velocidade. Você colocava a bola na frente. E isso da tua velocidade, alguma vez naqueles treinos que vocês treinam velocidade arrancada, alguém já ganhou de você, você já perdeu pra alguém. Quer dizer, agora, talvez no fim de carreira, né? Já pesava um pouco a perna, né? Mas assim, desde... Na época do juvenil, fazíamos testes de velocidade, né? Tipo assim, acho que o mais rápido na época era o Basílio, né? Ah, tinha o Basílio. E aí, mas aí quando eu cheguei, quando eu tive a oportunidade de fazer esse teste, eu consegui... Ganhar do Basílio. Tipo assim, é, ganhar do Basílio. Que legal. E lá no Barcelona, em algum clube alguém te superou nessa velocidade? Cara, assim, eu enfrentei caras muito rápidos, né? Também, né? Mas assim, no meu auge, assim, era difícil. É, acho que não tinha. Era difícil, era difícil. Então, e acho que até por isso que eu tive algumas lesões, assim, né, cara? Sim. Porque a minha fibra era muito rápida, né? E aí, assim, então, volta e meia, eu sempre tinha uma lesãozinha na posterior. Força demais. E que... Em que idade que chega o declínio dessa parte da explosão do jogador, normalmente? Cara, eu acho que a partir, tipo assim, eu senti muito... É... 35 pra 36, assim. Aí que pesou. É, aí começou a pesar um pouco. Daí, mas daí você já vai na experiência, né? Pois, eu tava pensando agora nas contusões, né, dos atletas. A gente tem que ter um pouco de sorte, entendeu? Sim. Agora, você veja o azar que eu tive. Que é... Qual foi o atleta que vocês viram que operou a retina? O que foi? É o tostão, senhor. É o tostão? É o tostão da Copa 70. Exatamente, foram dois craques, ele e eu. Que cara de pau, hein, Adriano? Que cara de pau. Mas operar a retina é um negócio absurdo. Sim. Eu perfurei a retina, cara. Como é que pode? Uma bolada? Não, foi uma cotovelada. Cotovelada. Foi uma cotovelada. Mas foi sem querer, assim, mas pegou em cheio. Pegou em cheio. Quando eu saí, eu vi duas imagens. Daí, comecei a fazer exames. Fui para... Viajei para ver se conseguia. Não, mas quando eu abria os olhos, eu via duas imagens. Nossa. E aí, regularizava. Mas eu dei uma sorte muito grande. Fiz uma cirurgia que até hoje... Eu não uso óculos. Impressionante. Eu uso óculos, eu ainda consigo ler perfeitamente, assim. Puta, do graças a Deus, porque... Que contusão é essa, né? Aí foi o Tostão, né? O Tostão teve uma contusão... Dois ídolos mineiros, ó. Isso aí é o Tostão. Mineiro não, mas em Minas, né? Dois ídolos em Minas. O Lu, põe uma última foto aqui para a gente no Curitiba, antes de a gente pular para a Europa. Cara, esse aí foi o campeão brasileiro. Não, brasileiro não. Os melhores do Paranense 2004, né? 2004. A gente dá o nascimento hoje. O auxiliar técnico do Curitiba. O nosso estava bem, hein, cara? O regional do Nascimento. O Adriano, o Fernando Pras. O Caio Júnior como melhor treinador. O Caio Júnior como melhor treinador pelo Cianorte. Cianorte. E aí, a final foi Curitiba e Cianorte, não foi? Foi. Não, a semifinal. A semifinal. A semifinal. A final foi com o Atlético. 2004. 2004 foi com o Atlético? É, foi essa que a gente mostrou aí. E a anterior? A anterior foi contra o Paranavaí. Conto o Paranavaí. O Vandereiro, o Correiro. E o Nascimento, eu tenho falado com ele? Nossa, eu falo direto. Falo, a gente tem uma relação muito boa. Não o Nascimento, mas a galera dessa época aí, a gente tem um grupo lá. E o que ele fala aí do trabalho, do auxílio técnico no Curitiba? Cara, eu encontrei o Nascimento, sim. Eu encontro direto, né? Porque a gente tem uns amigos em comum, assim. Mas eu fico feliz por ele, né? Porque é um cara que se identifica com o clube. Foi vitorioso, foi vencedor dentro do clube. Então, assim, tendo essa oportunidade, né? De poder crescer, de poder também desenvolver o papel de auxiliar ali, né? Então, e é um cara que me ajudou muito, né? Na minha época do Curitiba, né? Me dava conselho, ele, o Checo, o Fernando. Então, assim, o nosso amigo falecido, o Araújo também, né, cara? O Regi. Então, assim, e eu tive muita sorte, porque aquele grupo era um grupo muito bom, muito unido, né? Me veio uma pergunta agora, assim, né? O que ficou marcado pra você na época que você jogou ali? Na época, algum jogador que você achava craque, assim? Porque a gente, né, a gente joga, e daí tem os jogadores que a gente admira. A gente tá jogando, você fala, pô, mas esse cara joga muito. Então, sabe, tem alguns jogadores da tua época ali. Tá, mas não vale no Barcelona, né? Quem é que brilhava? Assim, cara, imagina, eu cresci vendo o Alex jogar, né? Sim. Então, assim, e aí quando eu tava na base, ele já tinha ido pro Palmeiras, né? Mas eu lembro que ele, quando ele tava no Parma, ele vinha de férias e treinava no CT. Tipo assim, então aquilo, eu falo, caraca, esse cara. Tipo assim, então, e eu sempre vi ele jogar, assim. Eu falei, cara, é impressionante, né? Um cara fora da curva, né, cara, assim. E ele tinha, imagina, a história que ele, né, que ele tem no clube, a identidade dele dentro do clube. Então, a gente cresce com isso, né? Já cresce, tipo assim, pensando, pô, eu quero pelo menos seguir o mesmo, né, a mesma trajetória desse cara. Poder jogar grandes clubes no Brasil, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Viajar o mundo. Viajar o mundo. Exato. Imagina, então, é um cara que eu cresci, assim. E dentro daquele plantel tinha o Nascimento, tinha o Araújo, o Edinho Baiano, o Fernando, o Tcheco. É o Edinho que virou teu cunhado, né? É, virou meu cunhado. E aí o Lúcio... Tcheco jogava muito também. Aí o Lúcio Flado também veio naquela época. Lúcio Flado, olha. Tipo assim, então, foi uma época muito boa, assim. E eu sempre, eu falo assim, que eu colava nesses caras mais experientes, né? Pra aprender, né, cara? Tipo assim, a gente aprende sempre com os melhores, né? Então, assim, eu sempre tive essa... Esse pensamento, né? Tipo assim, eu vou crescer com os caras que já viraram, né? Então, assim, mas foi mais pra cá. O Ataliba disse que te deu um conselho importante. O Tatá também, cara. Te deu um conselho importante. Eu falei com a Ataliba esse dia. Ele falou assim, cega vovó, quando você começou a namorar. Como é que é isso? Sacanagem o Tatá também, né, cara? O Tatá, ele falou, cara... Engraçado que esses dias eu tava no Isaías, o nosso amigo. E aí o Tatá... Aí tinha o pai do menino que tá no sub-13 do Atlético, né? E aí ele falou assim, pô, esse aqui é o pai do Ian, zagueiro, né? Ele falou, e quem? E saiu lá do projeto do Ataliba. Cara, na hora o pai ligou. Eu falei, liga pro Ataliba. Aí a gente conversou. E daí ele, pô, cega vovó e não sei o quê. A mesma resenha. Mas assim, cara, um cara que me ajudou muito também. Um cara que teve uma passagem... Então, mas você vai ter que explicar o que é o cega vovó. Porque ele falava que eu era feio, cara. Falei assim, pô, Tatá, você tá de brincadeira. Tu não tem espelho em casa, não, cara? Nossa, cara. O Ataliba falou isso. Porque eu era só o pó da rabiola, né, cara? Eu era magrinho, né? Imagina, 60 quilos. 17 anos, 60 quilos. Mas foi uma época boa, cara. A gente tinha um grupo muito bom, né, que... E a gente deu sorte também de poder ter grandes treinadores naquela época. O Bonamigo, o Antônio Lopes também. Que foi um cara que me ajudou muito. E ele não queria que eu saísse, né, naquela época. Ele falou, mas eu vou ter que deixar você sair, garoto. Fez até vazia. O olhinho todo. Eu lembro que ele falava, tem que cruzar mais. Tem que chegar no fundo. E aí, saiu, né, enfim. E aí, em 2005, eu saí. Mas eu saí seis meses antes, né? Eu saí seis meses antes antes. Porque eu falei assim, cara, eu vou ser... Não vou esperar o final do meu contrato. Porque eu, professor, eu podia ter saído... Podia ter esperado e saído livre, né? Foi a primeira vez que você saiu? Saí direto. Saí direto para o Sevilha. Foi direto para o Sevilha. Você estranhou, assim, o país, viagem... Assim, eu cheguei numa época boa do clube. Por quê? Porque já tinha vários brasileiros no clube. Ah, tinha brasileiro também. Tinha o Daniel Alves, tinha o Júlio Batista, o Renato. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano chegou depois. E aí, tinha o Macu Kula também. Entendeu? Tipo assim, então eu peguei uma época boa. E ajuda, né? Pois é, isso que é claro, né? Ajuda para adaptação, né? E espanhol é fácil a adaptação. É, o espanhol também é relativamente fácil. É fácil, super bem, né? É, em seis meses já estava falando fluente, já. E o Sevilha, pô, foi um dos grandes momentos da história do Sevilha. Então, e o Sevilha estava, tipo assim, no que é o Curitiba hoje, numa transição de SAF, né? Que foi, tipo assim, uma sociedade anônima. E fazia dois anos que tinha subido da segunda para a primeira divisão. E o Monte estava fazendo um trabalho de reestruturação dentro do clube. E o CT, cara, eu lembro que o CT, quando eu cheguei antes, a gente se trocava em contêiner lá no Sevilha. Cara. Imagina. E ganhava duas Copa UEFA. Então, aí, seis meses, daí eu fiz esses seis meses, daí depois no ano anterior, na temporada seguinte, que nós fomos campeões da primeira UEFA, né? Que hoje é a Europa League. Hoje é a Europa League. Mas também ganhou Copa do Rei. Ganhamos Copa do Rei e Supercopa contra o Barcelona. 3x0, né? 3x0. E o Barça voando, né, cara? O Barça, o Ronaldinho, os caras... Isso começou a carimbar o teu passaporte para o Barcelona. Passaporte para ir para o Barcelona. Agora, é melhor para se virar você ir para a Espanha do que ir para o Japão. Ah, não. Na Espanha, você se vira ainda com o português, assim, você dá um jeito. Portunhão, né? Agora, no Japão, eu não sabia falar nem bom dia para os caras. Mas você se vira bem, pô. Ficou lá cinco temporadas, seis. Então, daí eu tive que... Fui obrigado, né? Pelo menos eu consigo falar bom dia. Ohayou gozaimasu. Olha só. Como é que isso é bom dia? Não existe isso. É muita palavra, né? Ohayou gozaimasu. É muita letra. Não existe. Bom dia. Tá louco. E é diferente, né, dos idiomas. Porque, assim, ó... Completamente. O espanhol, você lê como você escreve, né? Eu também. Assim, o português também. Só que o japonês... O japonês já não, é? Não. É mais difícil, né? A adaptação. Mas a minha adaptação foi rápida, cara. Tipo assim, por ter os caras lá já e pelo... A gente já se conhecia da seleção e tudo, entendeu? Então, assim, a minha adaptação foi muito rápida. Olha os números aqui do Adriano Sevilla. 223 jogos, 18 gols. Foi o clube que você mais jogou, né? 223? 223. 223. Não, 223 jogos é representativo, cara. Acho que o Barça foi 100 e alguma coisa, né? Eu acho que é 189. Não é fácil, hein? Se você contar que tem as contasões... No Curitiba são 110 jogos com 4 gols. Até aproveito aqui pra agradecer o Alan dos Heléricos, que tá sempre me atualizando aqui com os... Não, eu não tenho esses números aí, não. Ah, depois eu te passo. E nem esses vídeos aí que vocês colocam aí, cara. Ô, esses dias... Porque eu ia fazer 20 anos de... Porque eu parei com 20 anos de carreira, né? E aí eu tava buscando, cara, na internet pra ver, né? Cara, não acha? Não, o nosso trabalho de pesquisa aqui é forte. E você é de escorpião, Adriano. Tinha um técnico da seleção da França que não convocava jogadores de escorpião. Ah, é? Você acha que... Ainda bem que eu nasci no Brasil. Eu também, né? Eu também sou de escorpião. Ainda bem que eu nasci. E te digo mais, o programa vai ao ar? Porque a gente grava com duas semanas antecedência. Então ele vai ao ar bem no seu aniversário. Já fica aqui meus parabéns pra você, então. Vai fazer 39, né? Ainda não sou entro ainda. Parou com 37. 37 pra 38. E para o porquê? Cara, foi natural. Assim, e eu fiquei um ano treinando ainda, né? Pra ver se aparecia alguma coisa que me motivasse, né? Mas aí não apareceu nada. E aí eu falei, ah, deixa eu cuidar da família agora. Sim. Cuidar dos filhos, né? E porque assim, porque o último ano foi difícil, porque foi na Bélgica. Eu tinha mais um ano de contrato. Daí eu decidi não continuar, porque tava bem numa pandemia, né? E aí só eu saí de casa. Daí minha esposa e meus filhos ficaram em casa. Daí colégio era assim, híbrido, né? Vai um dia, não vai. E aí meus filhos não se adaptaram muito bem. Daí eu falei, ah, vamos... Daí voltei na Espanha, fiquei três meses na Espanha, na casa de Barcelona. E aí meus filhos falaram, pô, pai, vamos voltar pro Brasil. Daí a gente voltou pro Brasil. O Levi foi pro Japão também, já tinha aposentado, resolveu ir pro Japão na pandemia, mas ruim, né, Levi? Triste, ficava só no hotel, CT... É, então, e aí tipo assim, só eu saía de casa. E aí quando eu saía, eu e minha esposa, aí tinha que ir no mercado. Aí cada um pegava um carrinho, entendeu? A gente não podia ir junto. Aí ela ia antes, eu e depois. Daí toda hora passava no corredor, eu falei, e aí você pegou não sei o quê? Daí eu falei, cara, era muito... Que momento estranho, né? E foi uma situação difícil pra gente, né, cara? Imagina, os meus filhos quase não saiam de casa. E restaurante fechado. Oito meses sem um restaurante. Daí eu falei, ah, não, vamos... Falei pros caras, agradeci e tudo, mas não dá pra continuar. Adriano, e... Devia ter feito como eu lá, cara. Eu dei o programa no restaurante e nós abrimos o restaurante aqui em Curitiba. É, né? Não foi? Ficou em espanhol pra cá, né? É. Por que não, né? De tapas, né? Você sabe que eu tava vendo esses dias o Pedro Ken tem restaurante japonês, né? Tem, direto eu vou ali, porque fica do lado do colégio ali, onde eu levo o meu filho. Japonês. Japonês. Pedro Ken, né? Ele já tem. É o Kentucky, né? Ken. 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 Adriano, e aí, como é que veio pra você a notícia do que o Barcelona te queria? Acho que foi o presidente do Barcelona que falou. Então, foi, tipo assim, o engraçado é que a gente tava em pré-temporada e eu e o Renato no quarto. E aí, eu chego assim, telefone no quarto, na cama, daí eu peguei assim, daí o presidente do Sevilha tinha me mandado mensagem, me ligado. Daí eu falei, pô, Renan, o presidente me ligou, cara. Será que aconteceu alguma coisa? Eu falei, pô, eu não fiz nada de errado, né? Sei lá. A primeira coisa que a gente pensa é isso. É, deu pior. E aí, daí ele falou, ah, liga pro presidente. Aí liguei, e aí, presidente, tá tudo bem? Ele, não, tudo bem, Adri. Não, só te liguei e te informar que o Barcelona veio atrás de você e da nossa parte tá tudo ok. Eu falei, pô, então tá, então eu já tô no Barcelona, pô. Porque se você já conseguir, porque ele é igual o Petralho, assim, ele é um cara muito duro, assim, sabe? Durão e fazia jogo duro e não, tipo assim, se não fosse o que ele queria, não tinha como. E aí, eu falei, ah, preso, então, daí ele falou, agora só liga pro teu empresário. Eu falei, pô, o meu é muito mais fácil, né? Se os caras conseguiram convencer você, então, tipo assim, no meu salário não vai ser tão difícil. Cara, foi questão, tipo assim, de uma tarde e a gente resolveu tudo. Em dois dias já tava apresentando no Barça. Mas tem uma continha, né, que você tem que fazer. Tem. O quê? Sabe qual é? O dólar. Você quer saber, por onde você vai? Vou pra Espanha, vou ganhar a conta. Mas como é que é? O elo, né? Você tem que fazer, mas tem que fazer a conta em dólar. O dólar é mundial, não adianta. A conta em dólar sempre é o que eu fazia. Mas nunca ganhei. O Adriano, e como é que foi chegar naquele Barcelona que, pô, já tinha? Pô, Adriano, imagina. Messi. E eu já tinha. O Dani Alves já tava lá. Ah, o Dani. O Ronaldinho já tinha saído. O Ronaldinho tinha acabado de sair. Aí tava o Ibra ainda. E os caras tinham acabado de ser campeão mundial, né? Com a seleção, né? A Espanha, né? Aí, Chávez, Inesta. Busquê, Pedro. Imagina. Vitor Valdez. Né? Então... Como é que foi? Não era fraco, não. Foi muito boa, cara. Tipo assim, aquele elenco muito bom, assim. Os caras muito receptivos. E assim, imagina. Eu já conhecia, né? De jogar contra e tudo, né? Só que assim, foi tudo muito rápido também, né? Tipo assim, e foi uma negociação que ninguém podia saber. Tipo assim, e eu fiz exame em Madrid. Não fiz nem em Barcelona. Tipo assim, os meus exames eu tive que fazer em Madrid. Só que daí não tem como. Acaba saindo, né? Tipo assim, então... Mas a minha chegada, assim, é a realização de um sonho, né, cara? Imagina. Num clube que... Guardiola, né? Melhor treinador. Tipo assim, naquela época, tipo assim, já era o Guardiola. Entendeu? Imagina. Então... E tá, imagina ali, compondo elenco. Daniel vendo ele de novo. Depois de ter jogado quatro temporadas com ele no Sevilla. Messi, Chávez, Iniesta. Imagina. E Puyol. E é tudo muito rápido, né? Foi assim, imagina. Eu no profissional do Curitiba com 17, depois três anos já no Sevilla. E aí depois, né? Cinco temporadas no Sevilla e aí Barcelona. E assim, então... Realização de um sonho. E espanhol? Ah, já... E já tava fluente, né? É. Então facilitou, mas... Até eu me dei bem, né? Só ele me mandou uma camisa. Olha aí. Barcelona. Aqui no Varal, eu tenho uma camisa do Adriano do Coxa, tenho uma camisa do Adriano do Sevilla. Essa do Sevilla ali, eu falei pra vocês. Essa aqui tem gol, né? Eu uso na pelada ela. Futebol da Matheus. Essa já fez uns 500 gols. Mas que... Muito você fala do Guardiola, da parte tática e dos treinamentos. Mas dá muitos depoimentos também que ele é um cara que sabe lidar bem com os jogadores. Muito bem. Que ele é querido pelos jogadores. Ele brinda muito o grupo, né? E isso é o que a gente quase não acontece no Brasil, né? Nossa, imagina. Tipo assim, então ele blindava muito bem o grupo e os caras ficavam muito bravos, né? Eu lembro uma época que a gente ficou um mês sem dar entrevista. E sem os caras viajarem no avião com a gente. Por quê? Porque era um momento de final de temporada. Os caras, você diz, os diretores. Não, era os caras da imprensa. Ah, da imprensa. Pô, os caras ficaram revoltados com ele. E tipo assim, e só quem soltava as imagens era o Barça TV. Os caras só podiam, tipo assim, gravar o aquecimento e rondo. Que era o começo do treino. Depois saía todo mundo e quem soltava as imagens era a televisão do clube. E assim, então ele blindava muito bem, né? E essa parte de gestão dele é muito boa, assim. O staff dele era muito bom, né? E tipo assim, e ele confiava plenamente no staff. Tipo assim, o que os caras falavam pra ele, falam pra ele, ele acredita nos caras, entendeu? Tipo assim, então ele tem esse aval do staff. E ele é um cara muito próximo ao jogador, assim, né? Por quê? Porque ele pensa não no jogador. Antes do jogador tem a parte humana. Ele sabe. Ele sabe gerenciar isso. Tem o psicológico, antes disso tudo. Tem a família, tem o dia a dia. E assim, então, tinha dia depois do jogo, ele falou assim, amanhã eu não quero ver ninguém no CT. Quem tiver no CT, multa. Nossa. É. Esse é o cara do meio. Esse é o cara. Ele falava assim, ó. Quando chega aqui, vocês concentram no treino. Porque era uma hora de treino, assim. Era muita intensidade. E ele pedia, cara, hoje eu preciso que todo mundo esteja concentrado pra gente acabar rápido. E aí ele falou assim, agora esquece o futebol e amanhã vocês pensam no futebol de novo. Agora vocês vão curtir a família de vocês, cada um faz o que quiser. E amanhã eu quero todo mundo 100%. Então essa gestão que é muito importante. Que hoje a gente, no Brasil, a gente não consegue ter essa cultura. Tipo assim, se ele dava folga duas semanas, tipo assim, duas semanas não. Tipo assim, dois dias antes do jogo ele dava uma folga, pô, lá era normal, né? Tipo assim, até pela metodologia já implantada dentro do clube, filosofia de trabalho dele. Hoje, se você faz isso no Brasil, pô, o treinador é louco. E perde. O cara não... E se perdeu, se perdeu o emprego. E se perdeu, então não tem mais, entendeu? Perdeu, você perdeu o emprego. E você é questionado por isso, né? Mas, tipo assim, tinha tudo... Não era porque ele acordava e falava assim, ah, tem que dar folga. Não. Era a parte de gestão dele. Inclusive eu lembro quando o Caio Júnior foi te visitar lá, visitar o clube. O Caio. Vocês iam jogar à tarde e treinavam de manhã, né? De manhã, de manhã. Tipo, ia jogar domingo à tarde e treinava domingo à manhã. E a gente fazia, tipo assim, um aquecimento, um rondo. Aí ele dava já, adiantava mais ou menos... É, um desintoxicante que a gente chama, né? E aí ele adiantava, tipo assim, ah... E ele não dava o time, ele dava o time uma hora e bem antes do jogo. E ninguém sabia. Tipo assim, salvo um jogo ou outro, né? Que ele já treinava com o time titular, mas ninguém sabia quem ia jogar ou não. Lu, vamos ver os lances do Adriano aí no Barcelona, matar saudade. E que saudade, né? Pode ir comentando. Mas aí também é facilidade, né, cara? Você corria, você sabia que você... Boa levinha a dona, né, Brossinho? Hã? É, tem gol ali que é o Messi que dá assistência, Brossinho. Era diferente, né, cara? Olha o luto de cabeça. E o Adriano até uma vantagem. Essa jogada era a marca... Ah, essa foi boa, hein? Essa jogada era a marca da casa, né? Ele levava pra dentro e... No pé da trave. Isso, sabe quem me ensinou muito isso? O Sizzico, cara. Sizzico. Ele me pegava. É. Grande Sizzico. Ele... Todo dia depois do treino, ele falava, Cabra, vem aqui, Cabra. Porque ele falava, você tem que fazer isso. Eu ensinei o Alex, eu vou te ensinar também. É, é. O Sizzico é elogiado por todos os jogadores que passaram muito na base do Côte. Eu nunca vi um jogador que passou pela base do Côte que não elogiou o Sizzico. Todos elogiam. É uma unanimidade, assim, né? Exatamente. E o Adriano tem uma vantagem que ele joga com a direita e com a esquerda no mesmo nível, né? Pois é. Do quanto do meu pai. É. Meu pai que, cara, desde pequeno tem que treinar as duas pernas. Veio da base, 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 base e familiar. Veio da base e raiz, né, cara? Não teve uma época que você machucou o pé direito, daí ele fez você treinar com o esquerdo, né? Com o esquerdo. Daí virei canhoto. Daí virou lateral esquerdo. Mas é destro. Nasci destro. Ele é destro. Nasceu destro. É. Não tem uma história, tem um empresário, acho que contou pra mim uma vez, quando chegou no Sevilla, você começou a chutar muito pra direita e os caras falaram... Tipo assim, teve uma falta que eles falaram assim, Adri, você bate a falta. E aí tava mais, tipo assim, a falta tava muito, tipo assim, na esquerda. Na esquerda. Eu falei assim, não, daqui não tem como. Daqui eu só posso cruzar na área. Você quer que eu bata direto? Eu vou bater direto. Daí eu posicionei o corpo pra direita. Daí na hora que eu bati, ficou um silêncio no treino. E esse dia a gente tava treinando no estádio, cara. E aí ficou um silêncio, assim, os caras começaram a se olhar. Aí, final do treino, o treinador de goleiro, o Paco, que era o Paco dele, ele disse, eu sabia. Vocês contrataram um cara que é canhoto, mas ele não é canhoto. Ele é destro. Vocês estão de sacanagem? Eu não sei o quê. Eu falei assim, não, tranquilo, que eu vou te mostrar também que eu sei bater com a esquerda. Daí nas finalizações a bola vinha fazer a gol de esquerda, eu vinha pra ele. Tá vendo? Eu sou canhoto. Mas eu sabia, né, cara? Mas ele foi o primeiro a falar assim, não, esse cara não é canhoto, não. Esse cara é destro. Que legal. Adriano, e fala um pouco do Messi pra nós, como é que era? Cara, fora da curva, né? É um cara assim que eu aprendi, imagina. Pra mim era o pior adversário que, tipo assim, ele... Tipo assim, eu aprendi muito com ele. Por quê? Porque eu treinava contra ele todos os treinos. Era ataque contra a defesa e quem eu defendia. Eu tinha que estar defendendo o Messi. E aí os caras falam pra mim, o que era mais difícil? Eu falei, cara, mais difícil eram os treinos. Com respeito aos adversários. Mas, cara, era Pedro, na época, Alex Sanches, Messi. Imagina, daí veio o Neymar. Imagina, imagina o treinamento. Tipo assim, então pra gente, defesa, que era a linha de defesa, a gente tinha que defender esses caras. Cara, e todo dia os caras eram 100%. Tipo assim, não era um dia tirar o pé. Porque os caras são muito competitivos, né? Tipo assim, então, pra mim, cara, eu aprendia muito, né? Aprendi muito defender, né? Tipo assim, eu já sabia, mas, tipo assim, no Barça eu joguei mais de lateral que extremo, né? No Sevilla eu joguei mais de extremo que lateral, né? Tipo assim, então ali eu tive uma readaptação na posição. Imagina, e o cara é fora da curva, né, cara? O cara é... Cada ano ele se superava, né? Não é que ele queria superar o Cristiano Ronaldo. Não, ele se superava ele mesmo. Ele ia sozinho. É. E em relação ao relacionamento dele com os outros jogadores? Que lá, em prensa espanhola a gente sabe que pode ser bem cruel em determinados. E teve uma época em que a imprensa batia muito, em prensa espanhola, batia muito no Messi, dizendo que ele era uma espécie de rei do Barcelona, dono do vestiário, que ele não gostava do Alex Sanches, que ele ficou minando o Alex Sanches. Enfim, isso é um monte de informações. Como que era a personalidade do Messi com os outros jogadores? Ele queria ser um mandão mesmo? Cara, não. A personalidade dele é competitiva. É de um cara ganhador. Tipo assim, eu falo para os caras, no reduzido ele não queria perder nunca. Tipo assim, era impressionante. Tipo assim, então imagina, um cara que já tinha sido bola de ouro. E com uma intensidade toda, uma entrega nos treinos e tal. E salvo quando ele tinha algum, tipo assim, uma lesãozinha, que ele era dúvida e tal. E aí, mas cara, na maioria das vezes é muito competitivo. Muito. E eu tive sempre uma relação muito boa com ele, né? Eu assim, isso que falam, tipo assim, é porque passamos um momento ali de dificuldade, né? Que, pô, imagina, no último jogo a gente empatou contra o Atlético de Madrid em casa. E perdemos, né? Tipo assim, então não tem como o cara, ah, entendeu? Tipo assim, e sempre tinha, né? Dentro do vestiário sempre tem uma discussão, uma coisa ou outra. Então a imprensa, ela leva por esse lado, né? De querer também desestabilizar o grupo, de querer rachar. De falar assim, não, que o cara é egocêntrico. O cara, ele pensa só nele. Não, isso não tinha. Entendeu? Até porque o grupo era, tipo assim, o capitão, o puió, o chave. Administravam muito bem o vestiário, né? E ele também era um líder, tipo assim, um líder dentro de campo, né, cara? Porque o que ele fazia dentro de campo, o peso que ele tinha, tipo assim, então fazia dele também um líder. Chegou a fazer churrasco pra ele lá? Ah, a gente fazia direto churrasco. Parrilhada? Parrilhada, né? E aí, você fazia a parrilhada e você o churrasco. Mas foi uma época muito boa, assim, cara. Nosso grupo era muito bom, muito fechado, assim, né? E isso vem da gestão do treinador, né, professor? E de brasileiros? Joguei com o Maxwell, joguei com o Dani, né? E aí, tive o Douglas também, depois que ele chegou de São Paulo. O Rafinha, né? O filho do Mazinho. E espanhol e brasileiro também, o Thiago Alcântara, né? Adriano, você estava na última conquista de Champions League, do Barcelona, né? E como é que você viu agora esse momento do Barça? Cara, o Barça passa por um momento de reconstrução também, né, cara? Imagina. Mexeu muito, né? Mexeu muito no elenco. No elenco? No elenco, entendeu? Imagina. E hoje, então, começa outra vez a ter uma safra novamente na base, que começa a aparecer outra vez. E na minha chegada foi assim, né? Então, o Guardiola subiu e trouxe os jogadores que, naquele momento, fez parte com ele na base, que é o Busquê, o Pedro, né? O Inéssa já estava, o Chave, tipo assim. Então, jogadores que fizeram, que marcaram a diferença, um ciclo dentro do clube, né? Então, hoje, eu vejo que o clube, em questão política também, entendeu? Assim, o clube entrou numa situação muito difícil econômica, né? Por má gestão, né? Que eu peguei o começo dessa má gestão, que daí foi em 2016, que eu fui pro Besiktas. Então, já estava se começando, tipo assim, uma gestão meio duvidosa naquela época, né? E assim, então, quando vocês têm problemas econômicos, né? E daí veio a pandemia também. E aí, se juntou várias coisas, assim, e jogadores, né? Adriano, eu queria, eu estou curioso, assim, o que que te deixou mais emocionado que você não esperava? Por exemplo, a educação, o jogo, o companheirismo, a minha chegada lá, a tua chegada, é. Agora, a simplicidade do grupo, assim, porque você vê, né? O ego, no futebol é muito, a gente vê muito isso. E é engraçado que você vê em clubes de menor expressão do que nos clubes grandes, né? E assim, e os caras, tipo assim, muita simplicidade de todos, assim, né? Na minha recepção, tipo assim, no meu dia a dia, me receberam muito bem. Tipo assim, e a minha adaptação foi muito rápida dentro do grupo. Tipo assim, a aceitação deles, assim, entendeu? Imagina, os caras, tudo já campeão de Champions League, já tudo consagrado. Vários campeões da Copa do Mundo. Vários Copa do Mundo, entendeu? E jogaram várias Copas do Mundo, assim. E os espanhóis recentes campeões da Copa do Mundo. Isso que me marcou muito, entendeu? E a entrega de cada um também, nos treinos, nos jogos, assim, né? Então, isso faz com que você, dia a dia, cresça também, né? E queira desenvolver também, evoluir para chegar no mesmo patamar que os caras. Deixa eu aproveitar aqui, estamos falando do Barcelona, mas dar um abraço para o nosso amigo Lucas Duarte, jornalista, meu amigo, amigo do Silvio, amigo do Adriano. Grande Lucas. O Lucas está, eu acho que é o brasileiro há mais tempo na história do Barcelona. Porque ele entrou... E ele cuida da comunicação do Barcelona, um grande abraço. Tenho certeza que será uma audiência para nós lá na Espanha. Aproveitando aqui para lembrar que o programa O Outro da Bola é uma parceria com o Bem Paraná, os 40 anos do Bem Paraná. Tem aqui o apoio da Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, do Tempero de Minas, do restaurante do professor Levir. E também, né? O pessoal da edição fala assim, pede para o pessoal se inscrever no canal, ativar a notificação apertando lá no sininho. Então, por favor, querem acompanhar aí todos os programas, se inscrevam no canal do Levir no YouTube. Adriano, e aí? Chegou a hora de sair do Barcelona, ver o Besiktas na... Eu tinha mais um ano, né? Como é que aconteceu isso? Eu tinha mais um ano, mas foi assim, meu último ano foi muito mais complicado, né? Aí, com o Luiz Henrique, a nossa relação já não era tão boa quanto no começo, na chegada dele. E aí eu decidi. Aí veio... E antes do Besiktas, cara, teve Juventus, falei com o Conte, o clube não deixou eu sair. Aí veio a Roma também, não deixaram eu sair. E aí, chegou um momento, daí eu falei assim, cara, não. Bom, daí chegou o começo da temporada, daí eles contrataram o Diné, né? E aí eu falei assim, não, agora eu acho que é o momento de eu sair. Daí fui, falei com o presidente, falei com o Luiz Henrique, falei, cara, já não tenho mais cabeça para poder continuar aqui, né? Eu queria, e o presidente, não, mas a gente conta contigo e tal. Daí eu falei, não, presidente, mas eu preciso continuar a minha carreira, dar continuidade, jogar. E aí teve oportunidade do Besiktas. E aí, e aí o Arda, estava no... O Arda Turan tinha chegado no Barcelona. E aí eu perguntei para ele, e aí Arda, como é que é e tal? Só que também já tinha, tipo assim, aí falei com o Alex, daí o Roberto Carlos também, né, que já tinham tido experiências na Turquia, né? Daí ele falou, não, cara, você vai desfrutar do futebol, pode vir aqui. E aí eu tomei essa decisão. Valeu a pena? Valeu a pena. Porque, assim, nos três anos que eu tive no Besiktas, foram anos, assim, que eu mais, assim, é... Cara, eu pude desfrutar do dia a dia do futebol, pelo fanatismo do turco. Tipo assim, me senti, tipo assim, muito, é... Como eu falo, valorizado no futebol. Tipo assim, pelo aquilo que eu tinha feito no... No Barcelona, no Sevilla, tipo assim, entendeu? E assim, então, pra mim, marcou muito. É verdade, eu também, quando passei pela Turquia, eu vi que era, sabe, a nossa chama... Porque como eles adoram futebol, assim... É fanático. É um negócio bacana também. Ó, eu demorei, imagina, e quando souberam que eu ia, daí eu cheguei no aeroporto, demorei 40 minutos pra... dentro da van pra levar o potel. Eu sei como é. Eu fiz o filme do Alex, né? E aí, quando a gente foi... O Alex já era o outro. Quando a gente levou ele pra gravar as cenas em Istambul, a gente não conseguia sair do aeroporto. Era acendedor, umas duas mil pessoas, a confusão, com tovelada. Tipo assim, o Alex não é só do Fenerbahçe, né? É. Inclusive, quando a gente tava lá pra gravar, o Alex, o presidente antigo, o ex-presidente do Fenerbahçe, não deixou a gente gravar do estádio. Porque o Alex tinha saído de lá meio brigado com ele. Daí o Alex falou, então, eu vou visitar o Besiktas. Aí o presidente do Besiktas recebeu a gente, levou na cobertura ali daquele prédio central. O prédio central. Era um prédio, acho que, de uns oito andares. Todos os funcionários do Besiktas fizeram fila pra bater foto e pegar o autógrafo do Alex. Impressionante, né? Impressionante, cara. O que ele fez, né? E eu joguei contra ele quando eu tava no Sevilla e ele tava no Fenerbahçe. Eles eliminaram a gente, cara, na Champions. Na Champions. Nas oitavas da Champions. E uma curiosidade, o professor Levi estreou no profissional do Curitiba contra o Fenerbahçe em Istambul. É? No primeiro jogo dele. 1972. Cara, cara. Olha assim. 20 anos de idade. É. 19 anos de idade. 19 anos de idade. Que tempos, né? Bons tempos. Adriano, e aí você voltou pra tua terra natal quando todo mundo esperava no Alto da Glória, você apareceu... Aí eu fui pro Atlético. No Atlético. Como é que aconteceu isso? Cara, eu... E, assim, foi um tempo muito rápido, né? Eu tinha dois anos de contrato. Fiquei um ano só. E... Mas, sim, foi um ano muito... É... Eu fui feliz no clube, cara. Assim... A turma fala, pô, quase não jogou. Porque eu peguei a pandemia também, né? Daí voltamos a jogar depois, em junho, em julho, né? Já não... Tipo assim, nas finais do Paranaense, quase, né? Mas, assim... É... Eu sou feliz de ter jogado no Curitiba e ter tido essa oportunidade também de ter jogado no Atlético, né? Porque eu acompanhei muito a trajetória depois do clube, o crescimento do Atlético Paranaense, né? E aí eu lembro da conversa que eu tive com o presidente, com o Petral, e eu falei, eu falei, presidente, eu tenho uma história no Curitiba, mas eu sou um cara profissional, né? Assim, eu tenho um carinho pelo clube, mas pode ficar tranquilo que eu sou um cara profissional e vou... E vou continuar sendo. E agradeci ele pela oportunidade. E foi um tempo bom, cara. Um tempo onde eu desfrutei também dentro do clube, né? Tive o Thiago Nunes como treinador. E depois veio a Copa do Brasil fazer parte, né? Daquilo ali também, né? Do elenco ali que... Que ganhou um título tão importante pro clube. Uma classificação também pra Libertadores. E depois veio o Dorival também, né? Que tipo assim, que é um cara espetacular. Tipo assim, aprendi muito com ele também. Que também é espectador do nosso podcast. Você vem me mandando comentário no WhatsApp. Grande abraço aí, né? Parabéns pela campanha, pelos títulos, né? Merecedor de tudo isso, né? Um cara espetacular, humano também. E entende muito de bola. E eu acho que a gente precisa de mais caras, assim, dentro do futebol. Professor, pode voltar. Que a gente, o futebol espera. Não deseje ir mal pros teus amigos. Mas eu dou a pena ser um cara legal do Dorival, né? Um cara legal também, muito legal. Vamos ver teu gol aqui. Você fez um gol pelo Atlético Paranaense? Olha aí, ó. Temos um gol. Acho que foi contra o Goiás, né? Bem tua característica, né? Acho que a maioria dos gols foi lá naquela região. E assim, cara, eu fui bem recebido, assim, né? No clube, torcedor também, né? Claro que sempre tem os que não... Os cornetas, mas assim... Cornetas você não vai bem. Mas isso a gente já tá acostumado, né? Muitos anos de estrada. E você não foi o primeiro e nem vai ser o último. E assim, então hoje, Adria, eu tenho um carinho muito grande pelos dois clubes, né? E assim, e tive a oportunidade de ter jogado no Paraná também, mas daí já não... Mas jogou no futsal, na base? É, no futsal, na base. E assim, então... Me perguntam sempre, né? Pô, você é coxa branca ou atleticano? Eu sou os dois, né, cara? Tipo assim, eu tive a oportunidade de jogar nos dois, né? Tipo assim, então como eu sou paranaense, né? Eu sou nascido, criado aqui. Eu sempre... Eu amo futebol. Cara, eu torço pra que os dois valam bem, né? E isso também ajuda o nosso futebol. Tipo assim, o crescimento do nosso futebol. Porque, na verdade, o futebol brasileiro é Rio-São Paulo, né? Tipo assim, então... E mesmo o Atlético Curitiba fazendo grandes campanhas, parece que é mais difícil, né? Do que os outros clubes. Então, assim, então... Eu sempre vou lutar e privar pra que os dois possam desenvolver e continuar crescendo. E qual é o futuro do Adriano agora? Cara, então, eu tô cozinheiro, né? Em casa. Eu sou pai Uber. Uber dos filhos. Uber dos filhos. Tipo assim, torcedor. Então, eu sofro com o meu filho agora jogando, né? E assim, mas tá... Eu tô desfrutando muito, né, cara? Do tempo de qualidade com os meus filhos, né? Porque quando você joga, você... Todo dia é segunda-feira, né? Então, e ainda quando você tem a folga, não dá pra você planejar nada porque acaba mudando, né? Depende do resultado. O futebol depende muito do resultado. Então, sempre mudava. Então, e meu pensamento é continuar no futebol, né? Eu amo isso, gosto disso. Assim, meu pensamento agora é poder fazer um curso de treinador, né? Me desenvolver dentro desse... Né? Dessa nova parte da minha carreira. E assim, então... Acho que no começo do ano que vem eu já vou pensar em fazer um curso aí de treinador. Ah, legal, legal. Professor, pega o livro, é um burro com sorte, que precisa autografar pro nosso convidado. Autografo pro Adriano, hoje é dia 5 de outubro de 2023. Vamos ver, Adriano. O programa vai ao ar em homenagem ao aniversário do Adriano. A gente vai soltar ele na semana. É, bom, show de bola. E aí tem boas histórias. Aí sim tem resenha. Aí tem resenha boa. Aqui sim, né? Silvio, considerações finais pro nosso convidado. Cara, muito legal o Adriano. Conheci pessoalmente. Só conhecia de estádio e televisão. Pô, cara que fez história. Curitiba, Atlético, Seleção Brasileira, Barcelona. Tem uma carreira aí invejável. E quando ele chegou aqui, eu perguntei... Pô, aprendeu a cruzar, né? Porque é uma brincadeira. Ele ficou me olhando. O Adriano me conhecia e falou... Pô, cara folgado, né? Jornalista folgado. Eu tava brincando que o cara cruzava com as duas. E até uma das minhas perguntas era sobre a ambidestreza. Não sei se assim se fala. É, ambidestro. Ambidestro. Um dos caras mais ambidestros que eu já vi. Principalmente na lateral, a gente não tem muitos ambidestros, né? Quando tem mais centroavante ou meio campo. E isso sempre me chamou atenção. Então, é um cara que tem o maior respeito. Teve uma carreira aí que, pô, estátua. Eu merecia estátua também. Eu também era ambidestro. Eu errava com a direita e com a esquerda. Professor, muito obrigado por sua... Que dia é hoje? Hoje é dia 5 de outubro de 2023. Outubro o que é? Outubro é o décimo mês do ano. Dez. Dez. É quando... Mês de aniversário do Adriano, meu também, do meu pai. Conteu é dia 20... Quando meu pai é 23. E era da minha mãe também. Ah, é? Tudo escorpião. Minha mãe 18. Aí já nasce escorpião. É, antes. Adriano, muito obrigado pela presença. Boa sorte pra você. Show. Nos próximos passos. E seja sempre muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Agora é... Dá continuidade, né, cara? Então, assim, eu acho que o futebol me deu muito. Então, assim, eu acho que... Dentro do futebol, eu acho que há espaço, né? Pra gente que... Eu tive 20 anos de carreira. Claro que... Que já é um lado totalmente diferente, né? Do jogador que do treinador. Porque quando você joga, você tem a tua responsabilidade como jogador, né? Então, como treinador, né? A gente tem aqui nada mais... Pegar umas experiências... Depois pega os conselhos. Os conselhos. Porque, assim, porque... Você tem que gerir um grupo todo, né? Tipo assim, então a gente... Eu sei o que eu gostava dos treinadores e o que eu não gostava também, né? Então, assim... Mas vamos ver. A minha esposa também sempre me falou... Pô, você tem que fazer um curso de treinador. Eu te vejo como treinador. Você tem que estar no mundo do futebol. Continuar aí. Porque a tua história é uma... Tipo assim, então hoje que eu tô... Entendendo aquilo que eu fui dentro do futebol, né? Tipo assim, então... E feliz, né, cara? Pelo... Pelo reconhecimento. Eu vejo o treinador falando agora... E tô vendo o meu pai. Sabe? Eu tô vendo o meu pai. Meu pai era motorista de táxi. De Santa Felicidade. E ele... Ele praticamente obrigou os quatro filhos a estudar. Os quatro filhos têm curso superior. E os quatro filhos são imensamente gratos a ele. Porque realmente a educação, né? Te dá mais condições. Eu cheguei na seleção com 18 anos. Eu cheguei na seleção sub-20. Aí o Claudio Coutinho perguntou... Quem que tá estudando aqui? Eu levantei o braço. Ninguém mais. E já virou capitão. Já virei capitão na seleção. Aí você se comunica um pouco melhor. Você sabe... Você entende as coisas melhor um pouco. Meus amigos ouvintes, muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o Bem Paraná nessa parceria aqui com o programa O Outro Lado da Bola. A Imobiliária Líder. O Tempero de Minas. Se inscreva no canal. Um abraço para os helênicos. Para o Lucas Duarte. E é isso aí. Até a próxima. Boa noite.